Salve, mitos e beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E galera, eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Vício Nerd que vocês pediram nos comentários a respeito de uma treta que está acontecendo aí entre... parece que são dois dubladores? O dublador do C versus o dublador do All Might, beleza? Eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema, no caso é a treta da dublagem de Magelo Academia, beleza? Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações até pra poder compreender o que está acontecendo como se trata de dublagem, estarei vendo porque já falei e repito gosto muito de dublagem e bom, né, eu queria até fazer algumas também, mas né, quem sabe um dia... Oh, será que não? Não se esqueça de deixar aqui seu like, gostei, se inscreva no meu canal se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos Ai, que delícia, hein? E aí, você já sabe o esquema, o Espada do Negão está aqui pra você beijar à vontade e continuar sentado e me dando visualizações depois disso você se levanta e vai nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem! E o link das redes sociais está na descrição do vídeo, lá do meu Instagram também pra vocês também mandarem sugestões de vídeos para eu reagir, beleza? Então sem demora, sem enrolação, bora para o que interessa direto para o React, é claro, depois da nossa vinheta Valeu-a! A treta da dublagem de My Hero Academia ganhou um novo capítulo E eu vou falar um negócio pra vocês, gente Essa novela tá muito boa, cara Apesar disso, comprometeu a dublagem de um dos animes mais aguardados pelo público No vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre o caso dos animes da Funimation e a polêmica da dublagem do anime de My Hero Academia E aí, pra quem não sabe, está sendo dublado Mas antes de começar, por favor, eu te peço, deixa o like na luta aí, cara, me ajuda bastante Segue lá no Twitter, tudo tá na tela, no comentário fixado, lá eu falo muita coisa, sério mesmo E agora sem mais enrolação, vamos começar Bom, gente, pra começar, caso você esteja boiando nessa treta igual... uma boia Assista esse vídeo aqui sobre a polêmica da dublagem de My Hero Academia E sim, o anime de My Hero Academia está sendo dublado Caso tenha alguém que ainda morre numa caverna Lá eu explico direitinho todos os detalhes Mas, resumidamente, My Hero Academia está sendo dublado Mas não com os mesmos dubladores do filme de My Hero Academia Two Heroes Filme que foi lançado no ano passado nos cinemas brasileiros pela Sato Company E, cara, isso causou uma revolta Não só nos fãs que já tinham acostumado com as vozes do primeiro filme Até porque, cara, a troca de dublagem é sempre uma merda, cara Cara, eu odeio quando isso acontece Eu odeio, mano Quando trocam o dublador daquele personagem que já está acostumado Misericórdia, cara, eu fico pepaço da vida Pra não falar um palavrão aqui Mas, mano, muito brabo Eu odeio quando isso acontece, cara Eu acho que todo mundo que gosta de dublagem não curte quando acontece isso Por quê? Por que fazem isso comigo? Por quê? Por que fazem isso com os fãs? Como se não bastasse isso Aconteceu recentemente a mesma coisa com a dublagem do filme da Liga da Justiça Ai, ai, não Deu até dor de cabeça agora, cara Mano, ai Enfim, sem comentários Eu falei que um dia ia fazer um vídeo sobre isso Só aguardem Onde a Warner teve a cara de pau De mandar pra Miami Com nossas forças unidas podemos passar por eles E então eu farei o que precisa ser feito Mas, voltando a falar da dublagem de My Hero A troca não só causou uma revolta nos fãs Mas também nos dubladores que fizeram o filme Um deles foi o Guilherme Briggs A voz do All Might Que resolveu se pronunciar sobre essa treta agora Isso já foi motivo de botar mais lenha na fogueira Ei, rapaz Cara E segundo ele Ela trocou porque ela quis E ela queria a oportunidade de chamar os dubladores do filme sim Mas Não chamou Quer dizer, ela chegou a chamar alguns, né Mas Teve alguns que se recusaram porque o que ela fez foi antiético Segundo ele E nessa mensagem Ele mandou um monte de indiretas pro Hermes Baroli, cara Ih, rapaz E nessas indiretas Todo mundo sacou que ele tava falando do Baroli, cara E aí os fãs foram lá cobrar explicações nas redes sociais dele Pô, cara Por que tu fez isso, hein? E cara Ele simplesmente bloqueou todo mundo que perguntava sobre isso Me bloqueou ainda por cima Mas Depois que o Briggs se pronunciou Foi a vez do Hermes agora se pronunciar, cara Ih, rapaz Ele fez um pronunciamento gigante nas suas redes sociais E cara Eu vou te falar um negócio, hein Esse pronunciamento foi um desastre Pra resumir aqui Como no pronunciamento do Briggs ele falou do Hermes Baroli de forma indireta, né Sem citar o nome dele No pronunciamento do Baroli Ele fez questão de deixar bem claro Que ele estava falando do Guilherme Briggs, cara Tipo Mais 50 vezes Ele também relembrou de uma tretã antiga que eles tiveram E eu sinceramente não quero nem saber, cara Tô cagando pra isso Mas basicamente ele falou que o Briggs não tinha o direito de reivindicar o All Might Também falou mal dos fãs do Guilherme Briggs Chamando eles de Guilherminions E pra botar aquela cereja no bolo de bosta Caraca Envolveu política, cara Tipo What the fuck Mas como assim, cara? Isso tem a ver Aí vai que você tá xingando o presidente Como eu faço uma caralhada de vez no Twitter Você tá querendo reivindicar um personagem que você nem tem direito Claro que ele não escreveu isso exatamente, né Mas foi o que deu a entender Tipo O cara é um petista fanático, cara Se você não pensa igual a ele Você é inimigo E assim, cara Não é só aquele petista, né Tipo Todo gado político tem mais é que se ferrar, cara Briguem, vadias Briguem E assim, cara Não é querendo defender o Guilherme Briggs, não Eu já tinha até me conformado com a troca Eu falei Cara, vamos esperar pra ver qual vai ser o resultado Se vai ficar bom ou ruim Eu também não quero saber essa briga antiga que eles tiveram Tô nem aí, cara Tô nem aí pra isso Mas Tipo, cara Depois dessa resposta do Barolho aqui, cara Que Ele até apagou ele depois que ele viu o desastre que foi Bem feito Eu Meio que, tipo Fico meio Preocupado com o resultado das dublagens dos animes da Funimation Putz É porque, cara Um estúdio vai dublar sete animes de uma vez, cara Pra quem não tá ligado, assiste esse vídeo aqui E, tipo O que que vai topar dublar esses sete animes da Funimation No estúdio dele depois dessa treta, cara Depois dessa resposta aqui dele Cara, vai ficar uma merda Provavelmente só o dublador que começou agora, cara E tem Um monte de otaku fedido vai adorar falar merda de dublagem de anime agora Porque, né Se o cara levar pro coração isso daí, mano Tu pode ter certeza que não vai sair um bom trabalho de dublagem E, olha Se ficar no nível aquele Como é que é o nome daquele anime, cara Que eu vi antigamente na Locomotion Acho que é Barão Vermelho Putz, cara Olha Quem é da antiga e viu Cara, o cara tá começando a cortar azulejo agora Vai sair na gravação de uma desculpa, galera Quem viu esse anime sabe que a dublagem é uma merda E vai se sair nesse nível, mano O que vai ter de gente falando besteira Ai, cara Eu vou ser um Eu vou ser um Besteira não Com razão Não tô falando besteira Eu que tô falando besteira agora Não besteira, mas com razão Porque os caras com certeza Se eu levar isso pro coração aqui, cara Vai ficar uma porcaria A nível Liga da Justiça Que saiu recentemente Pouca oportunidade Eu não culpo eles, cara O mercado de dublagens É um pouco cruel mesmo Com novatos Por exemplo Eu não tô defendendo nenhum dublador aqui, cara Não tô defendendo o Guilherme Briggs Já tinha até meio que aceitado a troca E esperar o resultado Mas, cara Não tem como eu assim Fã que não tem nada a ver com essa treta Não ficar preocupado Até porque, cara Estamos falando do projeto da Funimation De vir pro Brasil, cara E essa tretinha idiota de Egos Não devia estar rolando, cara Exatamente É da Funimation que eu me importo, cara Não quero saber de tretinha de 2005 Tô nem aí pra isso, cara Então assim, cara Eu acho que como o projeto é dela Eu acho que ela devia saber De tudo isso que tá acontecendo, cara Ela devia estar ciente Dessa tretinha idiota Que o estúdio causou Que com certeza vai impactar No projeto dela, cara Na audiência que ela vai ter Olha, talvez as dublagens Não fiquem bom Porque um estúdio Tá dublando vários animes Ao mesmo tempo, cara E ainda com dubladores Se recusando a dublar os animes Mano É preocupante Então assim, cara Eu acho que devemos dar um toque Pra Funimation Pra que pelo menos Na próxima leva de animes Que ela for trazer Ela contrate outro estúdio, cara Que tenha um respeito maior Com os fãs, cara Porque essa troca aqui, cara Foi de cuspir na cara dos fãs E ainda pisar no saco E essa resposta do Hermes Baroli Aqui, cara Só comprova isso Mas Eu não vou pedir pra ninguém Fazer nada, cara Eu não vou pedir pra ninguém Copiar e colar um texto Pronto em inglês Que eu deixei aqui embaixo Na descrição desse vídeo Contando toda a treta Que aconteceu com a dublagem De My Hero Pra Funimation E recomendando outros estúdios De dublagens melhores Pra Funimation Dublar seus animes Futuramente Tudo de forma Educada Mas eu não tô pedindo, cara Eu não tô pedindo Pra você pegar esse texto Copiar ele Tá bom Nós entendemos que é pra pegar E fazer isso sim Que estão aqui embaixo Na descrição deste vídeo Mas eu não tô pedindo, cara Eu não vou falar mais dessa treta, cara A não ser, é claro Que saia alguma notícia bomba aí Confirando a dublagem De algum anime novo Mas dessa treta aqui De dublador, cara Eu não quero nem saber Me diga sua opinião aí Nos comentários Lembrando que você não precisa Concordar comigo Você pode ficar do lado De quem você quiser, cara Ou do lado de ninguém E eu te faço uma pergunta, cara Como será que vai sair Essas dublagens? Eu duvido que saia boa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo É, mano Tá com cara de que vai sair uma bosta Essas dublagens aí, cara Putz, Guilherme É uma decepção Decepção total Isso daí Tomara que não, né Nós esperamos que Venham superar nossas expectativas Porque agora Depois dessa notícia aí Sinceramente A expectativa, ó Foi lá pra baixo O bagulho tá doido, meu irmão Assim Eu vou ser honesto com vocês Teve, por exemplo Séries Tem uma série aí Que eu vi na Netflix Que eu gostei pra caramba Que é Homens de Terno Que é uma série de advocacia Muito bom Até recomendo pra vocês assistirem Tem uns episódios Que são dublados Com os atores Com as pessoas Que a gente já era acostumado Eu esqueci o nome Cara, eu sou péssimo Pra gravar nome de dublador Eu sou péssimo São poucos que eu me lembro Tipo o do Guilherme Briggs, por exemplo É um dos poucos que eu me lembro Mas eu não lembro Se foi na primeira Ou na segunda temporada Que mudou Não Falei a besteira Na primeira temporada Foi uma dublagem Na segunda Se eu não me engano Já foi outra São nove temporadas Eu acho que foi A partir na verdade Da quarta temporada Que mudaram Eu vou sincero pra vocês Alguns que mudaram Até gostei Não são todos aqueles Que quando trocam A dublagem Que fica totalmente Péssimo Nada a ver Tem uns que quando trocam Até gostei desse daí Assim no início Eu meio que Caraca, trocou Já tava acostumado Mas depois assim A gente vai acostumando De novo Até que gosta Mas tem uns, cara Como a Liga da Justiça Por exemplo Que ficou essa bosta Que é Ai, cara Olha Eu tenho vontade de vomitar Igual aquele bonequinho Que ele botou aqui vomitando Mano Não gostei nem um pouco Foi uma porcaria A pior dublagem Na Liga da Justiça Foi aquele do Darkseid Meu Deus Mas agora, cara Eu espero que esse Da Mais Hero Academia Saia melhor Eu espero que saia bem Saia bom Eu não vi Eu não vi O que saia no cinema Tá bom Eu não vi até agora Na verdade De repente Com a dublagem Que vai sair depois Eu até gosto Não sei por não Não ter visto do cinema Enfim Vai saber Mas espero que saia Uma coisa muito boa Porque, cara Eu amo dublagem Como já falei pra vocês Eu prefiro assistir anime Ou séries dubladas até Mas, cara Quando saem De forma profissional E bem feita Tirando isso Prefiro ver legendado Mas, galera Essa é a minha opinião Vou ficando por aqui Espero que saia coisa boa Dessa treta aí E é isso Vou ficando por aqui Deixem seus comentários E o link desse vídeo Tá na descrição do vídeo Pra vocês deixarem O like pro Vício Nerd Que ele merece Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu